Olá velho, é um prazer estar aqui com você, hoje falando do assunto polêmico, né, da festa de São João, lá do Nordeste. Eu quero dizer já de pronto que eu sou, quem me conhece sabe, eu sou a favor sempre das tradições regionais. Respeito e exige o respeito pela música regional. E essa coisa da música comercial invadindo as festas tradicionais do nosso país, isso tudo em função do ganho fácil, são os grandes oportunistas, né. São grandes oportunistas e eu vi uma moça cantora aí dizendo que faça música boa, que você tenha espaço em qualquer lugar. Não é bem assim, né, a música boa mesmo é que tem menos espaço. A música porcaria é que tem mais apoio midiático, essa que é a grande verdade. Música boa tem muita gente fazendo e não é a senhora que tá fazendo música boa, viu. A senhora tá fazendo música comercial, música sintética, música de entretenimento, música pra estourar pipoca. E é bem diferente a música boa e é bem diferente a música boa e a música sintética aqui. A música de pula a pula. Então, a minha opinião é que se respeite o São João. Eu não sou nordestino, né, sou paulista de nascimento, mas eu respeito as tradições. Nunca fui pro Nordeste, nunca fui numa festa de São João. Então, infelizmente a vida ainda não me deu essa oportunidade, mas fico aqui com o meu apoio desse velho violeiro a todos os nordestinos, principalmente Pernambuco, que tem a sua respeita, né, as suas tradições. Pernambuco, já disse em alguns vídeos passados, é uns que mantém o carnaval, o carnaval, desde as épocas antigas, a tradição do frevo, né, tá lá em Pernambuco. Se deixaria invadir, né, esse comércio, esse comércio do carnaval, aí já teria, não teria mais as tradições do carnaval, Pernambuco, Nordestino. Esse pessoal que tem a mídia pelas costas vai dizer que a gente é o fanismo, como já disseram em tantas coisas, é o fanismo, é bairrismo, isso não pode ser, música tem a boa e tem a ruim, não é assim não, meu amigo. Tradição é tradição, tem que ser respeitado. Então, os empresários da música, né, que apoiam esses cantores, que tenham respeito, a sua música é comercial, ela não tem nada de boa, é uma música ruim, mas que vende, né, é uma música ruim que vende, música boa são pra poucos, poucos que intelectuais e que entendem o que é a música, o bom ouvinte existe poucos, né, existe muita gente que só quer pular, né, e a sua música é boa pra isso, então não é música boa, é música comercial, é diferente. Música que vende necessariamente não é música boa, tá. Outra coisa, eu via o Barra Malho defendendo e outros tantos artistas e me solidarizo com eles, porque nós aqui também no nosso, no nosso tradicional evento caipira, que era antigamente a festa de Barretos, houve essa invasão comercial, né, inclusive de ritmo de cantores americanos e tal, 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 né, quem não lembra de Alan Jackson, outros trazendo o Canto pra cá, ou mesmo essa gente do comercial, né, que invadiram o espaço nosso, e hoje a nossa festa de Barretos não tem mais nada de tradicional, né, de tradicional. essa linha do comércio é uma linha que massacra a cultura, que massacra, o grande empresário, ele não tem escrúpulo, ele só quer ganhar dinheiro, e esses artistas que vivem em função disso, que são apoiados por essa avalanche, né, de investimento, são até obrigados a fazer, né, a fazer o que eles mandam, e eles não tem escrúpulo, eles passam por cima de qualquer coisa em troca do dinheiro. E eu quero me solidarizar e dizer que eu, é uma briga que eu tenho com a música caipira, com a música tradicional, quando eu brigo porque dizer que Guarânia não é música caipira, que chamamé não é música caipira, eu sou criticado, e as pessoas não sabem a diferença do que é tradição, do que é respeito a uma cultura regional. E Deus queira que essas pessoas não tenham espaço na festa de São João Nordestina, porque é uma festa tradicional, é uma festa regional, e merece todo o respeito. E tem que se achar quem foi o espertinho aí, que deixou, ou que organizou, né, ou que contratou esse tipo de música que não tem nada a ver com o forró, né, o forró do São João, que se respeita, né, que reste um pouco de dignidade acima do dinheiro, e se respeita a cultura de um povo, porque o povo sem raiz, ele não tem rumo, ele se perde. Aos pernambucanos e a todos os nordestinos, que tradição, da tradição do forró, vai aqui, meu abraço, e tamo junto nessa luta, né, tamo junto nessa luta. Abaixo essa comercialização absurda, do dinheiro absurdo, ganho a qualquer custo, que tenha acabado com a nossa cultura, e principalmente com a nossa dignidade. É a partir daí que você tem um reflexo em tudo que é o sistema brasileiro. Um ganho indiscriminado e inescrupuloso. Aquele cara que acumula milhões, roubado, o enganado do povo, de um dinheiro público, sem se preocupar nem pensar que aqueles 500 mil que estavam na mala podia ser dinheiro com uma creche, com um hospital público, pra contratar um médico, pra trabalhar lá na Amazônia, né, pra dar assistência pro povo sofrido. Então, lutem, lutem, lutem e contem comigo pra essa luta, contra essa massificação dessa música comercial, que nos serve como tradição, não é brasileira, não é nossa, ela é só uma música pra gente, pra quem gosta de ficar pulando no meio, no meio da bagunça. Como diriam os antigos, pra quem gosta de ficar chafurdando na lama, é pra isso que serve essa música comercial. O que é tradição, deve ser respeitado. E você, se você tem vergonha na sua cara, você pega a sua malinha e volta pro seu lugar, né, e volta pra São Paulo com a sua musiquinha, que é música pra vender. Não é música boa e não é música tradicional. É só uma música que vende porque o povo não tá interessado, por enquanto, né, por enquanto em cultura musical. Tá interessado em pular. Abraço, gente.